Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um problema que pode acontecer durante o alongamento, que é a presilha de curvatura grudar na unha durante o procedimento. E eu vou estar falando pra vocês porque isso pode estar acontecendo. Também vou deixar a lista de materiais completa na descrição do vídeo pra quem quiser fazer o download. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Então meninas, aqui eu tô com a capa base pronta já, já fiz a preparação, tudo certinho, já tem vídeo aqui no canal ensinando como faz. E eu vou passar pra fixação da fibra. Eu tô com ela aqui preparada, vou usar a base em gel pra fazer essa etapa. Você pode usar qualquer outro gel que você tiver. De preferência um gel bem fluido, pra essa fibra estar sendo bem aderida. Ela já vim fixando rapidamente no gel. Vou tirar o excesso. Não deixa a fibra seca em nenhum cantinho. Levo pra cabine por 30 segundos. Pronto, saiu da cabine, já curou o gel. Eu vou vir cortando o comprimento. Pronto, cortei o comprimento. Agora eu vou vir fazendo a pré curvatura. Vou usar o gel Classic Pink Heart. Vem com um pouquinho de gel. E passo na fibra, até ela ficar toda transparente. Vira. 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 Prontinho, com a nossa fibra toda transparente, vou levar pra cabine por quatro segundos. Saiu, eu vou curvar. Prontinho. Olha como ficou bem fechadinha, né, a nossa curvatura. Vou levar pra cabine sem presilha mesmo, vou levar novamente por um minuto. Mas se a curvatura tiver ficado um pouquinho aberta, você pode colocar a presilha e voltar pra cabine por mais um minuto. Pronto. Pronto, terminou de curar esse gel, agora nós vamos pro ponto de tensão. Vou usar o gel Classic Cover. E é nessa etapa que pode acontecer da nossa presilha ficar grudada no gel. E eu vou estar mostrando pra vocês. Vem com uma bolinha de gel. Vem com uma bolinha de gel. Vira. Eu viro e acerto esse gel por baixo. Olha, meninas, o que acontece nessa etapa, agora nós vamos virar e levar pra cabine. E eu vou levar por menos tempo que o necessário. Vocês vão estar vendo que a presilha vai grudar no gel, porque ele ainda não vai estar totalmente curado. Vou levar lá e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, meninas, saiu da cabine, eu já vou colocar a presilha. Mas, essa unha aqui não tá, não tá, o gel não tá tão curado pra tá colocando a presilha. Então, vocês vão ver o que vai tá acontecendo. E eu vou voltar pra cabine por 90 segundos. Pronto, meninas, levei pra terminar a cura desse gel. E agora, a gente vai tentar tirar a presilha e ver o que vai acontecer. Olha. A presilha grudou na nossa unha e, além de tudo, ainda deixou marca, né? Como vocês podem estar vendo aqui. E agora, o que você deve fazer pra resolver isso? Nesse caso aqui, por exemplo, você amassou a unha, a gente vai ter que fazer um novo ponto de tensão. E é isso que pode estar ocorrendo com você. Você leva a unha pra cabine, o gel cura menos tempo que precisa e a presilha acaba grudando na unha. Dessa forma aqui. E o que você deve fazer pra isso não tá acontecendo? Você tem que testar o tempo de cura do seu gel. No caso do gel da vólia, eu levo por 10, 12 segundos. Se eu levar por menos tempo que isso, eu já sei que vai tá acontecendo isso aqui, entendeu? E a presilha acaba grudando no seu gel e amassando ele. Então, você deve conhecer o tempo do seu gel, conhecer a sua cabine, ó. Pra isso não acontecer. Se você tá levando pra cabine por 10 segundos e a presilha tá grudando, você testa colocar 12 segundos, 15 segundos. E é teste mesmo. Você vai testando até você conseguir acertar o tempo da sua cabine. Porque varia muito do gel que você tá utilizando e também da cabine que você utiliza. Então, é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Era só mesmo um vídeo pra esclarecer uma dúvida que surgiu de uma inscrita. Deixou nos comentários do último vídeo. Então, eu quis estar esclarecendo esse problema que também pode acontecer com você. Deixem nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida desses problemas que acontecem no alongamento. Que eu posso trazer vídeo aqui para o canal pra vocês. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.